Antes de começar o vídeo, queria indicar o canal do Surgeon Art, ele faz vários desenhos de Dragon Ball Super, caso queira conferir o canal dele, primeiro link da descrição. Obrigado! Bom, o episódio 80 de Dragon Ball Super nos revelou um fato bastante interessante sobre os universos e suas futuras destruições. Daishinkan, junto a Zeno-sama, analisaram os universos e deram uma pontuação de cada um, e em base dos resultados dessa pontuação, deduziram quais seriam os melhores e piores universos. Para a surpresa de muitos, os piores universos são o sétimo e o nono, com uma pontuação de 3.18 para o sétimo universo e uma pontuação de 1.86 para o nono universo. A contraparte desses universos com uma péssima qualidade de vida, ou seja, os universos que tem um bom número de mortais, são os universos 1, 5, 8 e 12, universos os quais tem uma boa pontuação segundo o anjo daishinkan. Agora, iremos investigar quem são os culpados e responsáveis por esse número baixo de mortais no universo 7. Porém, antes de começar, devo falar que teve alguns seres que conhecemos que ajudou nesse número baixo de mortais no universo 7, e creio eu que todos vocês sabem de que eu estou falando. Antes de iniciar, já peço que deixem um like, bora bater 4 mil likes nesse vídeo, então divulga aí pra galera. Sem mais conversa então, elevem seu ki e vem comigo! Bom, em primeiro lugar, devemos saber o que levou em conta essa má pontuação para o universo 7. Sabemos que um desses fatores que influenciaram nessa pontuação, segundo o próprio sacerdote daishinkan e o rei zenu-sama, foi por causa do nível de mortalidade planetas desabitados no universo 7 e no universo 9. Porém, isso pode se resolver com o tempo. Para começar, devo ressaltar que essa pontuação não tem nada a ver com força e poder do universo, pois sabemos que o universo 11 do deus palhaço tem o guerreiro topo, que é o sumamente poderoso, quase o nível de um deus da destruição. E mesmo assim, o universo dele não está entre os 4 universos com uma pontuação mais alta. Sem falar do universo de Champa, que está acima do universo de Bios em pontuação, o que se fosse por força e poder seria totalmente errado, pois as raças do universo de Bios evoluíram de uma forma tremenda. Tipo, no universo de Champa, os cara, os Saiyajins, nem sabiam se transformar em Super Saiyajin. Já no universo de Bios, os Saiyajins já estão no nível de um deus. Só senta a diferença, Lesk. Sem falar do Frieza do universo de Bios, que já está no modo Golden. Já o Frost do universo de Champa, que é o Frieza do sexto universo, ainda está muito fraco. Então, enfim, espero que tenham entendido essa parte de pontuação. Bom, resumindo tudo o que falei, essa parte de pontuação não tem nada a ver com força, e sim com o nível de mortalidade e habitantes do universo. Bom, a pergunta que fica para tudo isso é, quem são os culpados pelo nível baixo de pontuação do universo 7? Logicamente, os primeiros que vêm à nossa mente são Bios e Shin, no caso, o deus da destruição, e o Kaioshin do universo 7. Ambas entidades, de uma forma ou outra, não cumpriram bem seu trabalho. Primeiramente, o Kaioshin do universo 7. O Kaioshin do sétimo universo se juntou aos humanos de uma forma amigável, desde a saga de Majin Buu. Deixando eles seguirem seus caminhos e evolução de sua própria maneira. Coisa que, obviamente, é um tremendo erro, pois assim eles irão terminar como os habitantes do planeta barbárie. Com um pensamento quase nulo, e um brigando e lutando contra o outro todos os dias. Ou seja, tem raças que se devem prestar atenção todos os dias, e o Kaioshin praticamente não faz isso. Já o deus da destruição, Bios, é outro grande culpado pelo nível baixo de mortalidade do sétimo universo. Porque ele é um deus da destruição. Sendo assim, ele deve destruir o que deve, e não o que quer por capricho. As coisas não são assim. Bios possui uma série de habilidades especiais justamente para cumprir com seu trabalho adequadamente. Não para ficar dormindo o tempo todo e destruir planetas apenas pelo fato de não ter gostado da comida que te deram. Então podemos dizer que Bios e o Kaioshin são grandes culpados pela baixa pontuação do universo 7. Agora, vamos para as pessoas que não são entidades, mas que ajudaram bastante na baixa qualidade do universo 7. Depois dos deuses da destruição, não podemos negar que Majin Buu foi um grande culpado do baixo nível de mortalidade do sétimo universo. Ao longo de muitos e muitos e muitos anos, Majin Buu vinha destruindo vários planetas pelo universo. Ou ainda melhor, destruía até uma galáxia toda como foi mostrado no anime. E quem devia cuidar desse tipo de situação? Sim, exatamente. O deus da destruição, Bios. Ele que devia ter acabado com Majin Buu, porém onde estava Bios nesse momento? Sim, dormindo. Para mim, Majin Buu eliminou uns 30% a 40% do universo só nessa brincadeirinha aí, deixando o universo com uma baixa pontuação. É, assim, ainda tem mais, né? Não podemos esquecer que esse pequeno ser aí também eliminou todos os Kaioshins do universo 7. Todo menos o Shin, deixando o universo 7 com apenas um Kaiô como deus da criação. E bom, sabemos que 5 Kaioshins trabalham melhor que um. Então, deixar um ser, que no caso Majin Buu, eliminando planetas, galáxias, humanos e até deuses, fez com que o universo 7 tenha um baixo nível de mortalidade. Majin Buu, então, foi um dos grandes protagonistas nesse tipo de situação. É, e também volto a repetir. Onde estava o deus da destruição que deveria ter acabado com Majin Buu? Sim, acertaram novamente, dormindo. É um grande merda esse Bios. É, outra pessoa que não podemos descartar foi o vilão mais famoso de Dragon Ball. Sim, estou falando do Imperador Frieza. Frieza destruiu vários e vários planetas, entre bons e maus. Entre esses universos, Frieza com certeza destruiu civilizações, as quais eram de grande importância para a pontuação do universo. Porém, espere, será que não está faltando outros culpados nessa lista? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Se vocês pensaram nos Saiyajins, vocês acertaram. Pois, como sabemos, os Saiyajins trabalham para Frieza. E eles iam eliminando vários e vários planetas por todo o universo. Sem ninguém para interromper eles. Já que, como sabemos, Bios estava dormindo nesse momento. Levando em conta que, mesmo que Goku não tivesse destruído o Frieza, ele seria morto por Bios depois. Que o próprio Bios falou que, quando ele acordou, no caso, ele ia destruir o Frieza. Mas, essa é uma coisa que nem tem importância de falar. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí. Bora bater 4 mil likes nesse vídeo. Então, divulga aí para seu amigo que não entendeu ainda o porquê da pontuação baixa do universo 7 e tudo mais. Divulga aí para a galera que não entendeu, no caso, que pensou no caso que Bios era o deus da destruição mais fraco pela pontuação do universo. E isso não tem nada a ver. Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante e fui. Até a próxima. Ah, sim, galera. Eu já ia me esquecendo aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de terminar esse vídeo. Eu queria perguntar a vocês se vocês apoiam eu fazer umas gameplay de Dragon Ball Tenkaist 3 aqui no canal. Tipo um vídeo extra. Por exemplo, eu posto uma análise hoje e dou um vídeo extra. No caso, eu posto uma gameplay extra. Então, eu queria saber se vocês apoiavam uma gameplay de Dragon Ball Tenkaist 3 aqui no canal. Eu tenho o Dragon Ball Tenkaist 2, mas eu apaguei porque eu não gostei muito. Eu prefiro o Tenkaist 3, que é muito melhor, na minha opinião, em termos de jogabilidade e tudo. Então, se vocês apoiarem, se vocês quiserem, no caso, umas gameplay de Dragon Ball Tenkaist 3, pode até ser uma live aqui, eu jogando Dragon Ball Tenkaist 3 e conversando com vocês, interagindo aqui. Então, eu queria saber se a opinião de vocês, se vocês iriam gostar e apoiar. Aí, eu podia postar um vídeo extra no canal que seria esse, né? As gameplay. Eu postava uma teoria e depois postava uma gameplay todo dia, tá ligado? Então, se vocês apoiarem, comentem aí, se vocês querem gameplay todos os dias ou dois dias na semana, não sei. Eu já baixei o jogo aqui, Dragon Ball Tenkaist 3 e tem outros jogos também, na Lutostor 4, Resident Evil. Se vocês quiserem também, gameplay dele, é só vocês pedirem aí. Eu só queria saber se eu terei o apoio de vocês para... se vocês irão gostar no caso. Então, comenta aí se você vai gostar ou não, se você apoia ou não. E fui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho